Olá pessoal, vamos a nossa live de quarta-feira, estamos aqui, já são um pouquinho, passaram 18 horas Para quem não me conhece, eu sou Silvia Carinji, terapeuta, taróloga, consultora de Feng Shui E hoje nós vamos fazer a nossa live com os sons da tigela e decretos Para que serve isso? Para nós ajudarmos o nosso planeta, as situações que estão passando em todo o mundo E esses sons, eles ajudam a elevar a vibração nossa, seres humanos, nossos animais e também da mãe Gaia, a mãe natureza Ok? E que macho que eu tenho para quem não me conhece, Silvia Carinji, terapeuta, taróloga, consultora de Feng Shui E eu estou aqui para fazer com que você fique melhor Essas tigelas, esses sons também ajudam no quê? Nas nossas ansiedades, nos nossos medos E eu indico, eu faço sessões também, tá? De cura com essas tigelas Para baixar a ansiedade, para os sintomas que você tiver Então, se você quiser, você pode fazer uma consulta comigo de 15 minutos, né? Gratuita E eu vou analisar o seu caso para ver o que seria mais indicado para você E se você quiser... Oi, Lucie! E se você quiser, você pode aí depois marcar comigo Para a gente começar um tratamento Ok? E... então, aproveitem Nessa semana, esse final de semana Eu estou fazendo consultas de 15 minutos gratuita Para fazer uma avaliação de você O que você precisa Se é direcionamento com as cartas Se vai ser... vou responder uma ou duas perguntas Em relação a isso, tá? Com as cartas Se é interessante você fazer sessões com musicoterapia Ou sessões com frequências Então, estou à disposição de vocês Aí é só vocês falarem comigo no direct E eu posso, com certeza, ajudar vocês Então, vamos começar a nossa meditação, ok? Vamos lá Lembrem-se Sempre essas frequências, elas equilibram todo o nosso ser E aí, o que acontece? Eu sempre peço permissão para poder tocar Então, é... E já toco no sentido anti-horário Que é para limpar Ok? Muito bem Vocês veem que o som está limpo Translúcido E agora A gente vai... eu vou começar a tocar no sentido horário E quem fica até o final da live Você pode até depois dar um depoimento Ou escrever aqui, né? Interagir comigo Escrever o que você está sentindo O que você achou, tá? Então, vamos lá, gente E eu vou falar... fazer os decretos também Decretos não São apelos Apelando para uma cura Apelando para que tudo Se transforme e modifique Então, vamos lá Ó Deus Todo-Poderoso E presente em meu coração Tubo de luz, tá gente? Desculpe E ao Todo-Poderoso Presente em meu coração Projeta em torno de mim Um tubo de força eletrônica Torna-o tão possante Que nada de mal possa atravessá-lo Faz com que eu seja invisível Invencível e invulnerável A tudo que não é Não é o teu amor Tua sabedoria E teu poder Obrigado e ao Todo-Poderoso Tu atendestes ao meu apelo Imagina um tubo de luz branco Na força eletrônica Em vosso redor A meio metro de distância E agora Tubo da chama azul Ó Iau Todo-Poderoso Presente em meu coração Ó Sanat Kumara Estabelece um poderoso Tubo de chama azul Em torno do meu Tubo de força eletrônica Que ele seja uma proteção A mais contra as forças sinistras As criações humanas E tudo que não é a luz Mantendo eternamente Em torno de toda pessoa Coisa ou situação Até que a humanidade inteira Tenha alcançado a liberdade Da ascensão Eu te agradeço I am I am I am I am I am I am E ao Todo-Poderoso Eu sou I am Imagina esse tubo de luz De força eletrônica Vendo repousar Ele é bem espesso Muros azuis Em volta do seu poder E vai reforçando o seu poder Tubo de chama rosa Ó I ao Todo-Poderoso Por essas maléficas que tentarem nos atacar I am I am I am I am I am Eu vos agradeço Marte, meu irmão E bem amado São José Imagina um tubo de luz Imagina um tubo de luz rosa Em torno do tubo de luz De chama azul E sobe alto Durante as maléfico de luz rosa E durante minhas vidas E durante minhas vidas Precedentes E a vida presente Ou que são projetados Ou que são projetados contra mim Eu te agradeço Ó Deus Todo-Poderoso Presente em meu coração I am I am I am E ao Todo-Poderoso Eu sou I am Imagina a chama violeta Ela penetra Em vós Ela passa por vossos músculos Ossos Veias E nervos Ela consome tudo o que é impuro Em vós E em torno de vós Inspira Solta Entra dentro desse som E vamos ao apelo do grande O governo divino para o Brasil Com o pleno poder E a autoridade Da amada presença De I ao Que eu sou Irradiado do coração De hélios e vestas Ancorado através De Xambala Onde se conhece A vontade de I ao Mestres ascensionados Representantes da vontade De I ao E da iluminação divina Selai 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 Todas as posições Governamentais E oficiais do Brasil No resplandecente Coração de diamante Na presença luminosa Do amado Eu Mória Individual e coletivamente Permitir que a vontade De I ao Seja manifestada Em por meio De e ao redor De todos os governantes Do Brasil Hoje e para sempre Amado Mestre Ascensionado Coutume Revelai por meio Da chama Da iluminação E o plano E propósito divinos Para cada cargo E daí A cada governante A iluminação O plano E propósito divinos Para cada cargo E daí A cada governante A iluminação Discernimento E proteção Espiritual Necessários Para que possa Cumprir Vitoriosamente Com esses cargos Assim é Amado I am E agora A obediência Dos governantes A vontade de I ao Em nome Poder E autoridade Da presença De I ao I am Invocamos Aos amados Eloins Hércules E Sagrada Amazon Aos amados Mestres Ascensionados Eumória E Lady Miriam Ao poderoso Chorran Sirius E aos anjos Da chama Azul Vinde agora Vinde agora Vinde agora Iluminai Os mestres De todas As autoridades Do governo Do Brasil E do mundo Inteiro Em relação A necessidade Vital De obediência A vontade De I ao E impulsiona A ação De cumprir Totalmente O plano divino É assim É assim E assim É No mais sagrado Nome de Deus I am Continue O som Continue Na meditação Continue Na frequência Que a tigela Transmite Essa tigela De metal Ela faz Com que nós Nos aterremos Também Tá Inspira E solta E hoje Eu vou Tocar também A de cristal Um fonte In chilling Que a tigela In flowing Que a tigela Vência Him Tá Vivo Tick T thunderstorm Em T tours Com que Amado eu sou, amado eu sou, amado eu sou. Amado eu sou. Amado eu sou, amado eu sou, amado eu sou. 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 Amado eu sou, amado eu sou, amado eu sou.